Oi, pessoal, bem-vindos a uma em dupla com consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje vou conversar com a professora Raquel Contígio, minha colega na PUC Minas, muito prazer tê-la aqui, pra falar um pouquinho sobre a questão das armas nucleares ali na crise da Ucrânia. Calma, segura um pouquinho que esse tema é muito interessante e a Raquel vai contar tudo pra gente. Se você já tá aí, aproveita pra se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Feias do canal. E também, se você quiser nos apoiar, nós temos dois programas de financiamento coletivo, PicPay e o Catarse. Se você não pode nos apoiar financeiramente, não tem problema nenhum. Compartilha esse vídeo com todo mundo, joga no grupo da sala, da família, que a gente já fica muito feliz. Raquel, muito bem-vinda a uma em dupla com consulta. É um prazer enorme tê-la aqui, inclusive é um prazer dobrado tê-la aqui, porque a gente estudou junto, a gente viveu vários anos juntos, com muito carinho da nossa vida, da nossa época, da PUC Minas, na graduação. Então, é mais legal ainda que temos dois aqui, a Lume, da PUC Minas, falando sobre relações internacionais. É um orgulho da nossa alma mater, pra brincar um pouquinho. Então, por favor, se apresente pra quem ainda não te conhece. Obrigada, Lucas. Fiquei super feliz com o convite. Os nossos estudantes aqui da PUC Minas são apaixonados com o programa de vocês, com a em dupla com consulta. Com você, Lucas, e com a Fernanda. Então, é um prazer muito grande participar aqui desse programa. Então, meu nome é Raquel. Eu, atualmente, sou professora de relações internacionais na PUC Minas. Eu me formei, fiz a graduação e o mestrado aqui também. Fiz o doutorado também com o Lucas, no programa Santiago Dantas, na área de paz, defesa e segurança. Minha tese de doutorado foi sobre armas nucleares e mísseis balísticos. E fazendo aqui um merchan, recentemente, o GEDES, o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, publicou um livro sobre temas de segurança e defesa internacional, que tem um capítulo meu, com a Luísa Januário, sobre armas nucleares. É um livro didático, bem acessível. Então, se alguém quiser, é só procurar no site da Editora Unesp. Está disponível para download gratuito. Então, muito obrigada, Lucas. Vamos lá. Dois comentários antes. O livro vai estar aqui, com o link na descrição. E também, não posso deixar de mandar um abraço enorme para todos vocês da PUC Minas. Eu amo a PUC Minas. Adoro quando me chamam. Vou com muito prazer. Então, todos vocês que nos assistem, que são da PUC Minas, um beijo enorme. A gente tem muito carinho por vocês todos. Legal. Legal. Raquel, adoro quando vem pessoal do GEDS aqui também. Participo do GEDS há um tempinho. Hoje estou um pouco afastado e tal. Mas sempre participei. Sei que vocês são extremamente profissionais. Gosto muito do trabalho dos pesquisadores do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional. E é nesse sentido que a gente busca profissionais para falar de temas tão específicos, tão particulares, que é a questão das armas nucleares. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, para a gente sobre a questão das armas nucleares na Rússia. Ou seja, qual hoje é o status dessas armas? Que tipo de armamento a Rússia tem? Como se apresentam essas armas hoje? Se elas tiveram alguma evolução recente? Conta para a gente, então, como está a condição das armas nucleares na Rússia hoje. De que tipo? Como são? Ótimo. Então, o arsenal nuclear da Rússia hoje é composto por aproximadamente 4.500 ogivas nucleares. E a gente pode dividir essas ogivas em duas grandes categorias. As armas nucleares estratégicas e as armas nucleares estáticas. As armas nucleares estratégicas, elas têm capacidade de alcançar, digamos assim, os Estados Unidos. Então, são armas nucleares associadas a meios de entrega de longo alcance, alcance intercontinental. E essas armas nucleares estratégicas, elas costumam ter uma intensidade maior explosiva. A intensidade explosiva das armas nucleares costuma ser medida em quilotons, ou seja, equivalente a mil toneladas de TNT, mil toneladas de explosivo convencional. Então, um quiloton, mil toneladas de explosivo convencional. E as armas nucleares estratégicas, elas vão ter de 50 quilotons para cima. Normalmente, 50 quilotons é uma ogiva considerada pequena. E as ogivas de 50 quilotons em armamentos estratégicos, elas vão estar ligadas a mísseis que têm múltiplos veículos de reentrada. Então, você lança um míssil, o míssil sai da atmosfera, e na hora que ele vai reentrar na atmosfera, ele libera vários veículos de reentrada, alguma coisa entre 5 e 10, e cada veículo vai para um alvo diferente. E com isso, você consegue maximizar a área destruída. Então, enquanto uma ogiva vai ter 50 quilotons, um míssil vai carregar cinco ogivas de 50 quilotons, totalizando 250 quilotons. Então, é uma capacidade destrutiva bem grande. E você pode ter ogivas que vão ter 500, 800 quilotons. As armas estratégicas, elas vão ser enviadas por ICBMs, os Mísseis Balísticos Intercontinentais, ou Mísseis Lançados por Submarinos, ou Bombardeiros Estratégicos. Esses são os três principais meios de entrega estratégica, chamadas, às vezes, de tria de nuclear. No outro pezinho, a gente tem as armas nucleares táticas, que são armas nucleares de menor intensidade explosiva. E aí, elas vão ter alguma coisa, em geral, entre 10 e 100 quilotons. Parece, eu digo que é pequeno, é claro que não é pequeno. É pequeno comparativamente. Então, alguma coisa entre 10 e 100 quilotons. E vão ser associados a meios de entrega táticos. Então, a gente está falando de Bombardeiros Táticos, Caças, que podem levar esse tipo de bomba também. Ou Mísseis de menor alcance, Mísseis de médio alcance, Mísseis de cruzeiro. Então, a ideia é que você vai estar dentro de um teatro de operações menor. Então, as armas nucleares da Rússia, elas são divididas nesses dois pés, nesses dois blocos. Enquanto a parte estratégica sempre tem uma quantidade de ogivas que está em constante estado de prontidão, as armas nucleares táticas normalmente não. Então, quando a gente teve o anúncio recente do Putin de que as armas nucleares estariam em estado de alerta, não está claro ainda o que isso significa na prática, porque sempre tem uma parte do arsenal que está em estado de prontidão. Então, como é que isso vai afetar as armas nucleares estratégicas e as táticas, a gente ainda não tem muita certeza. Nossa, bem interessante. A gente, então, tem uma capacidade de uso de vários tipos de armamento nesse aspecto, no sentido da quantidade, do peso, da forma de transmissão, de projeção de ataque. Então, o que isso significa em termos práticos? Como a gente pode enxergar isso na prática hoje? A Rússia, quando a gente pensa no emprego de armas nucleares, a gente precisa entender a doutrina de cada país. A doutrina russa é um pouco imprecisa do ponto de vista do que eles consideram aceitável para fazer com as armas nucleares. Uns três anos atrás, 2018, 2019, o governo dos Estados Unidos divulgou uma interpretação sobre a doutrina de emprego de armas nucleares russas, a doutrina russa, que apontava que a Rússia estaria disposta a escalar para desescalar. Esse foi o termo que eles usaram. Então, seria a ideia de que, na doutrina russa de emprego de armas nucleares, eles sinalizariam a possibilidade de um uso limitado de armas nucleares ou ameaça de uso de armas nucleares, principalmente táticas, como uma forma de corragir o inimigo para evitar um aumento da escalada de conflito. Só que não é isso que está escrito nos documentos oficiais da Rússia. Os documentos da Rússia apontam que o uso de armas nucleares só seria aceitável em casos muito específicos em que houvesse ameaça existencial para a Rússia, para o território russo ou para o território dos aliados da Rússia. O que é isso que nós estamos vivendo agora com a guerra da Ucrânia? Não sabemos como é que a Rússia interpreta essa situação. Então, uma vez que o Putin está considerando que a Ucrânia seria um território que pertence à Rússia, que deveria historicamente pertencer à Rússia, será que a guerra na Ucrânia já significaria uma ameaça a esse território russo? Será que isso já seria uma ameaça existencial? A gente não sabe como isso vai ser interpretado. Então, existe essa doutrina de possibilidade de emprego de armas. A sinalização da Rússia ao longo da história é um pouco ambígua, se eles estariam dispostos a usar as armas nucleares em situações de conflito limitado ou não. Mas o Putin tem sinalizado, desde o início da guerra na Ucrânia, desde o início das movimentações que existem, em tese, uma disposição para usar armas nucleares no sentido de inibir uma ação mais direta da OTAN. Esse discurso já apareceu desde o início da campanha. O Putin afirmou que qualquer interferência direta da OTAN representaria um risco significativo de que a Rússia reagisse com armas nucleares. Então, essa sinalização já está colocada. Então, há uma dubiedade de interpretação. A gente tem o Ocidente, no caso dos Estados Unidos, entendendo algo, a Rússia, falando sobre a possibilidade de uso, mas não necessariamente a gente sabe exatamente, no caso da Ucrânia, se isso é uma ameaça existencial, portanto, geraria o uso de armas nucleares. Ok, mas em que medida, então, o uso dessas armas na Ucrânia agora, pelo menos no sentido de disposição, ali próximo à fronteira, demonstra um processo de escalada ou uma propensão, de fato, ao uso? Como que fica essa questão dessa escalada do conflito frente à forma como o Ocidente lida, à forma como a Rússia tem lidado? Ótimo. Então, a gente tem dois cenários possíveis de escalada nuclear. Nenhum dos dois é muito provável, mas os dois são possíveis. O primeiro cenário seria um risco de escalada proposital. Então, vamos supor que a gente tenha um movimento cada vez maior de envolvimento da OTAN na Ucrânia. A gente já está vendo a movimentação das forças para outros países do entorno da Ucrânia, como uma forma, inclusive, de inibir futuros avanços da Rússia para outros países. E a gente tem visto a OTAN enviando armamentos, enviando apoio humanitário, outros recursos para as forças ucranianas. Caso esse apoio da OTAN para a Ucrânia se intensifique, e caso haja uma crescente deterioração da situação das forças russas na Ucrânia, com perdas, aumento da letalidade para as tropas russas, aumento dos custos materiais dessa campanha. Então, caso esses custos comecem a se escalar, e caso a gente veja, como já estamos vendo, um crescente isolamento da Rússia, com as sanções econômicas, o governo russo se sentindo cada vez mais aquado, pode ser que a gente chegue a uma decisão proposital do governo russo de usar armas nucleares, principalmente táticas. É muito pouco provável que a gente tenha o uso proposital de armas estratégicas contra os Estados Unidos ou outros membros da OTAN, porque isso representaria, de fato, uma guerra nuclear de grandes proporções, e certamente os países da OTAN retalhariam, e a gente teria uma guerra nuclear, que é o cenário que ninguém quer. Mas caso a situação da Rússia continue se deteriorando, é possível imaginar o uso de armas nucleares táticas na Ucrânia como uma forma de tentar vencer a guerra rapidamente. Então, aumentar os custos e vencer essa campanha militar rapidamente. Esse cenário, apesar de ser possível, ele é muito improvável, porque o uso de armas nucleares táticas, mesmo de forma bem limitada, aumentaria muitos incentivos para a OTAN reagir de forma mais intensa e aumentaria o risco de uma escalada nuclear de grandes proporções. A gente fala muito de uma linha vermelha, no sentido que o Thomas Schelling colocava lá na década de 60, então a ideia de que usar armas nucleares seria como cruzar uma linha vermelha e depois você não tem nenhum outro limite muito claro. Depois que você usar armas nucleares táticas, não existe nenhuma fronteira clara de não uso nuclear. Então, é como se tudo fosse possível a partir dali. Então, o custo disso seria elevadíssimo e, por isso, não é um cenário provável de forma alguma. Ele é remotamente possível. Isso pode acontecer por um erro de cálculo, por um insulamento do governo russo, falhas de comunicação. Enfim, é possível, mas não provável. Então, um outro cenário que a gente tem seria o de escalada acidental ou inadvertida. Isso parece muito bizarro, mas, na verdade, eu diria que esse é o cenário mais provável. Ele não é super provável, mas ele é o mais provável de escalada nuclear no contexto em que nós estamos vivendo. Quando as forças nucleares estão em alto estado de alerta, elas ficam mais propensas a erros. Erros de cálculo e o uso de armas nucleares, meio por erro de cálculo mesmo, por falhas de comunicação, falhas de interpretação dos sinais que estão sendo coletados. Existe uma literatura muito interessante sobre escalada acidental durante a Guerra Fria, em que vários momentos aconteceram em que a gente quase teve guerras nucleares por falhas de cálculo. Um dos meus casos favoritos, um dos principais pesquisadores que fez esse levantamento, ele chama Scott Sagan. E um dos casos melhores que eu acho aconteceu durante a crise dos mísseis, em 1962, altíssimo estado de alerta das forças, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética na época. Em uma base militar dos Estados Unidos, alguém viu uma sombra pulando a cerca da base militar. E aí eles ativaram o sistema de alerta, de sabotagem e tal, só que por uma falha de comunicação dos sinais entre as bases militares, um sinal de alerta de sabotagem chegou na outra base como um sinal de alerta de ataque nuclear, como se os Estados Unidos estivessem sofrendo um ataque nuclear. E quase que os Estados Unidos lançaram um ataque nuclear por causa dessa falha de comunicação. E quando eles foram ver, quem tinha pulado a cerca da base era um urso. Literalmente um urso e não um russo. Então, essas falhas de sinalização, falhas de comunicação, falhas de interpretação do que está acontecendo, elas ficam muito potencializadas quando as pessoas estão vivendo um contexto de enorme incerteza, muito medo, muito estresse, as pessoas sem dormir, sem comer direito. Então, tudo fica muito potencializado. E aí você pode ter leituras equivocadas do que você imagina que a força do oponente está fazendo. Isso pode levar a decisões precipitadas por parte ou da Rússia ou da própria OTAN. Esse erro de cálculo pode vir de qualquer uma das partes. Então, esse risco de escalada acidental em situações de crise, como a gente vê, ele acaba sendo até mais provável, porque em sã consciência é muito improvável que alguém tome, de fato, a decisão de iniciar uma guerra nuclear. Mas se você sente que o outro está começando ou que existe um risco muito alto de que você seja atacado, os incentivos para você iniciar um contra-ataque imediatamente são muito elevados. Então, eu concordo muito contigo nessa questão de que essas armas foram colocadas ali, muito mais como sinalização da linha vermelha do que efetivamente com intenção de uso. E aí eu lembro sempre do filme Doutor Fantástico. Não tem jeito de não lembrar. O Eugênio passava isso para a gente na aula. E eu lembro disso e passo para os alunos também. E recomendo aqui, para quem quiser entender justamente essa questão do acidente, da má interpretação, da desinformação, do uso errado da informação para ver como que a falha humana geralmente é um fator primordial nesses momentos e pode gerar uma catástrofe, além de ser um filme divertido e extremamente interessante. Tem um elemento nos estudos das armas nucleares que é a questão do primeiro ataque, do first strike, não é isso? E do próprio second strike também. O que significa, então, o primeiro e o segundo ataque? Quem faz o primeiro, quem faz o segundo e que medida isso escala? Como que a gente olha isso em termos da dissuasão e não de um conflito geral, ou seja, de uma escalada maior? Como é que você olharia isso para a gente? Muito bem. Quando a gente fala desse esquema de dissuasão mais ampla, a questão da capacidade de segundo ataque, essa é uma discussão que faz mais sentido quando a gente pensa em termos estratégicos e não tanto táticos. O que é a capacidade de segundo ataque que está na base da capacidade de dissuasão? Vamos supor que comece uma guerra aberta, uma escalada muito intensa de conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. O Estado que lançar o primeiro ataque, ele tem boas chances de destruir boa parte do arsenal nuclear do oponente. Então, quem lança o primeiro ataque consegue destruir uma parte da capacidade de contra-ataque do oponente. Só que as armas nucleares, elas demoram um tempo para chegar de um território até o outro. A estimativa, de forma geral, entre Estados Unidos e Rússia é de em torno de 30 minutos. E aí entra todo o cálculo do Putin sobre os países da OTAN que reduzem essa janela de resposta da Rússia. Isso foi parte dos argumentos que ele levantou. Então, nessa janela de 30 minutos, vamos supor, a Rússia lança um ataque contra os Estados Unidos, os Estados Unidos detectam o envio dos mísseis, confirmam que, de fato, houve o envio desses mísseis e lançam um contra-ataque antes que as suas forças nucleares sejam destruídas. Então, essa capacidade de segundo ataque, ela gera um custo excessivo para a pessoa que lançou o primeiro ataque. Então, o que é a dissuasão? A dissuasão é uma tentativa de convencer o seu oponente a não te atacar porque o custo para ele vai ser muito grande porque ele vai sofrer um segundo ataque. Daí a ideia de capacidade de segundo ataque, capacidade de ataque retaliatório. Então, no equilíbrio de forças nucleares, que o Wolstetter, na Guerra Fria, chamou de delicado equilíbrio de terror, as grandes potências tentam preservar justamente essa capacidade de ataque retaliatório massivo, que impõe a custos inaceitáveis para o oponente. E, a partir dessa ameaça de contra-ataque, você inibiria o início de uma guerra nuclear. Então, hoje a gente está nesse fio da navalha, nessa corda bamba, porque se houver um erro de cálculo, um dos países pode ter incentivos para lançar um primeiro ataque tentando pegar de surpresa o oponente para destruir completamente as capacidades de contra-ataque, ou destruir em grande medida as capacidades de contra-ataque. Com os sistemas de monitoramento que a gente tem hoje, por satélite, por radar, essa capacidade de pegar o outro de surpresa é bem remota. É por isso que a gente diz que a chance de uma escalada nuclear proposital é bem remota. Quanto menor o tempo de um míssil chegar ao território do oponente, maior o risco de escalada proposital. Por isso, o medo da Rússia em relação ao posicionamento de armas nucleares da OTAN na Europa, não só na Ucrânia, caso a Ucrânia viesse a entrar na OTAN, mas em outros países europeus. Isso reduz muito o tempo de resposta da Rússia em caso de um ataque. Então, a Rússia ficaria prejudicada na sua capacidade de lançar um ataque retalhatório. Gente, que aula! Eu estou aqui maravilhado com essa aula de estudos estratégicos de uso de armas nucleares. Raquel, volta mais! Vamos fazer um quadro aqui só de estudos estratégicos. Já está convidada. Eu estou muito feliz que você veio aqui no canal e elucidou essas questões com capacidade técnica, com os termos, os conceitos, as definições, para a gente entender como que a própria teoria da escalada mostra para a gente que a questão da arma nuclear não é simples. Quando se fala em Terceira Guerra Mundial, destruição muito assegurada, esses são elementos que não estão necessariamente tão próximos. A questão do conflito é que ele envolve justamente muitas camadas na possibilidade escalada e que essa movimentação ela justamente faz parte de uma delas. Tanto é que o Ocidente, nesse momento, tem optado pelas sanções, por um cerco maior, a exclusão do espaço aéreo, mostrando que é possível escalar de outras formas. Então, obrigado pela sua presença, obrigado demais por ter falado um pouquinho para a gente e dado o seu tempo no meio do Carnaval. Eu fico muito feliz e fique à vontade, então, para falar o que você quiser para encerrar a nossa conversa. Muito obrigada, Lucas. Foi um prazer, foi um prazer te rever virtualmente. Saudades demais. Parabéns pelo canal de vocês. É incrível o trabalho que vocês fazem de tornar acessível essas coisas de relações internacionais. Então, é uma honra poder participar um pouquinho aqui com vocês. Imagina, a honra é toda nossa e as portas estão sempre abertas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, deixe um comentário aí com a hashtag Volta Raquel também. E é isso aí. A gente se vê em breve com mais vídeos sobre a crise da Ucrânia aqui no EDCC. Tchau, tchau.